Bom dia senhor, tudo bem? Senhor, nós somos da empresa Desliza Fácil e eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. O senhor pode me responder como o senhor utiliza vacilina no seu dia a dia? Ah, lá em casa a gente usa no machucado, para a pele seca, quando os pés racham e passam no carcanhar, e também para fazer a moa. Para fazer a moa? Tu pode me explicar? A gente passa na maçaneta da porta. Maçaneta da porta? É, porque quando as crianças pegam na maçaneta, a mão escorrega e elas não entram. Eu estava quieto. Eu sei, menta e peluída. Pode começar a rezar, hein? Joelhinho no milho. Tchau! 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 Tchau!